Música Boa noite, o Plano Notícias está de volta. A Prefeitura realiza mais uma etapa do projeto Roteiro Integrado de Turismo Rural. Desta vez está sendo oferecida uma capacitação promovida pelo Senar. O público-alvo são produtores rurais, pessoas interessadas na área e também guias de turismo que atuam na cidade. A capacitação teve início nesta terça-feira, dia 24, e prossegue até esta sexta-feira com a realização de curso teórico e visitas técnicas na zona rural do município. Esta é a terceira turma que passa por capacitação dentro do projeto. As duas primeiras foram voltadas para o empreendedorismo no turismo rural. Agora, a turma conta com 12 participantes que sairão capacitados para atuarem no setor como guias de turismo. Essa capacitação está sendo oferecida pelo Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, parceiro do projeto. O projeto Roteiro Integrado de Turismo Rural teve início no ano passado, quando a SEDET, em parceria com o Laboratório de Biodiversidade do IEF Sul de Minas, aqui mesmo de Poços de Caldas, o Instituto Fernando Bonilho, foi realizado então o mapeamento rural. Este levantamento coletou dados sobre a conservação ambiental, água, tratamento de esgoto, resíduos sólidos, prevenção de incêndio, dentre outros assuntos. Na primeira etapa, realizada entre setembro e dezembro de 2020, foram visitadas mais de 120 propriedades rurais aqui de Poços de Caldas. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, prorrogou até o dia 23 de setembro o prazo de adesão ao Programa de Regularização de Débitos Tributários Relativos ao ICMS. O prazo inicialmente estabelecido havia expirado no dia 16 de agosto. Com a prorrogação, as empresas que aderirem ao programa até o dia 23 de setembro poderão efetuar o pagamento à vista ou à primeira parcela até o dia 30 de setembro. O benefício oferecido pelo Refis Mineiro aos contribuintes, devedores continuam o mesmo. A oportunidade de regularizarem as dívidas com o ICMS com descontos de até 90% sobre multas e juros cobrados pela inadimplência. Agora a cotação do café. O mercado cafeiro fechou o dia em alta. A saca do tipo 6 de bebida dura ficou cotada a R$ 1.036, variação positiva de R$ 13. No mercado futuro com vencimento em dezembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia em alta, cotada a US$ 223,60. Variação positiva de US$ 4,50. A terceira edição do Plano Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais do TV Plano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho